Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta aqui no meu canal. Pra quem tá chegando aqui agora, ainda não me conhece, me chamando nas avotas. Por aqui eu gravo vídeo de rotina. Vídeo de rotina com a minha mãe, que atualmente tá morando comigo, pois está com tendência da idade. Vídeo de rotina com a minha família, com as minhas crianças, que eu sou mãe de 3 filhos. Uma de 23 anos, uma de 5 e uma de 8. Então, vocês vão ver nas rotinas aqui, com meus pequenininhos, né? E com a minha mãe, porque meu dia, na parte do dia, é cuidando deles. Sou diarista, mas atualmente não estou tradalhando, pois minha mãe precisa do meu cuidado. Então, atualmente estou tradalhando só com a internet. E cuidando dos meus filhos e da minha mãe, que precisa do meu cuidado. Então, já vai sentando o dedo no like, já vai deixando o seu like, deixando o seu comentário. Que isso me ajuda a engajar meu trabalho. E, gente, por aqui eu conto a história da minha vida, eu mostro a minha rotina, eu mostro receita, eu mostro a minha rotina com Deus. Enfim, por aqui tem variedade. O pacote aqui é cheio. E hoje, o que temos por aqui? Hoje, enquanto eu faço as minhas coisas, eu vou dar até no tato pra vocês. E vou contando pra vocês sobre a minha experiência com visitas. Já tem vídeo aqui contando algumas experiências com visitas. Se você não viu, só tem que procurar aqui no canal. Eu, gente, nunca tive duas experiências com visita. Por isso, nos dias de hoje, eu seleciono bem a minha visita. Eu seleciono bem quem vai frequentar a minha casa. E vou estar contando aqui pra vocês de alguma das minhas histórias com visita. Quando é que foi a minha experiência? Quando é que tem sido atualmente a minha experiência com visita? Então, vou estar contando pra vocês. E, principalmente agora, né, que eu tenho duas crianças e ainda cuido da minha mãe. Então, agora, mesmo que meu hall de visita diminuiu, assim, quase que 80%. Agora, a visita só vem na minha casa se eu convidar. Não gosto de receber com a visita que fala assim, vim fazer uma surpresa. Não gosto, pra mim é surpresa desagradável. Não gosto, não curto mais isso. Já aceitei muito esse título de visita. Nunca curti. Mas já aceitei, porque eu achava falta de educação da minha parte não atender. Hoje em dia, eu entendo que falta de educação é a pessoa atrecer na sua casa do nada, sem saber se você tá preparada financeiramente, psicologicamente, quando que você está. E a pessoa fala, e atarece do nada na tua casa. Fala, vim visitar, vim fazer uma surpresa. E chega na tua casa na sexta-feira e ir embora na segunda-feira. Sinto que a minha de visita, eu não sei o que acontece. Era desse título de visita. Chega na sexta-feira, fala assim, Surpresa! Aí, às vezes você tava lá em crise com o narido. Às vezes você tá em crise de TTN. Não tava num bom dia. Aí você tem que fingir que o seu dia tava bom. Pra poder a visita não ficar sem graça. Hoje em dia, a visita vai ficar sem graça. Se aparecer aqui de surpresa, vai ficar sem graça sim. Que tá a aparecer, vai ter que me avisar com antecedência. E terá eu respondendo. Porque eu já ouvi isso. Ai, mas eu não dei um adisado pra você. Você não me respondeu. Se eu não respondi, se eu não tive tento de responder a mensagem, que dirá a visita? Se eu não respondi, não dá um motivo. Eu não quero receber a pessoa. Então, a pessoa já vai usando o Sinacol aí. Poxa, a pessoa na NASA não quer me receber. Não me atendeu. Por que eu vou aparecer? Ou eu realmente não tive tento de responder a mensagem. Então, se você já entende, né? Se a pessoa não tem risco de atender uma mensagem, que dirá de receber uma visita, que vai ficar três dias. Hoje eu vou estar contando pra vocês sobre visita, invejosa, visita, olho grande. Vou estar contando pra vocês o dia que a visita notou o destino e destinação da minha filha. Sim, gente, isso aconteceu na minha vida. Vocês acreditam? Vocês podem acreditar que é na estrutura verdade. Então, quando tudo começou. Tinha uma visita, parente, né? Que normalmente quem faz isso é parente. E eu atarecia na minha casa de vez em quando. Normalmente eu atarecia na sexta ou no sábado e ia embora na segunda. Na maioria das vezes era assim. É aquela visita que eu atarecia do nada, do nada. Eu tava lavavando roupa, que eu sempre trabalhei. Aí, nessa época, eu não tinha máquina. Eu lavava roupa na mão mesmo, né? E nessa época, assim, o sábado, o ninho. O sábado era lavavar roupa na conta da casa e o trado do ninho para descansar, né? Na segunda-feira, quando está tudo de novo. E, normalmente, o detalhe do sábado era lavavando roupa porque acumulava roupa da semana toda. Então, eu tava lavavando roupa, né? Lindo e dela, cheia de sadão. E eu atarecia essa visita com três crianças e uma sacola de roupa como se estivesse vindo de mudança para a minha casa. Assim, gente, era desse jeito. Com o ninho das crianças, não levava, não. Não levava um iogurte, uma coisa que a criança gostava, não levava, não. Era só o luxo e as crianças mesmo. O que aconteceu, gente? Essa visita chegou lá, foi num sábado. Chegou no sábado. Oi, gente! Vim visitar, vim traficar. E nessa época só tinha de atriz, né? A casa era pequenininha, gente, né? A casa era dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas era tudo muito ninusco. Assim, quarto de dia, malcadinha, cana dela e um guarda-roupinha. Meu quarto também. A sala também era tudo muito pequenininho. Agora, você imagina, era pequenininho. Tinha eu, né? Filho e meu narido. Pra nós, estava ótimo. A pessoa ia com três crianças. Ficava. Sexta, sábado, domingo. Segunda-feira ia embora. Porque eu falava assim, eu preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E outras vezes eu falava assim, ah, pode ir. Quando eu descer, eu deixo a chave com a sua sogra. Porque a sua sogra morava no quintal. Eu deixo a chave ali. Nós vamos no próximo ônibus. Porque eu já tinha ônibus pra essa pessoa. O ônibus voava em Goxarota. Era três vezes ao dia. Aí, ou ela pegava de manhã, ou ia na hora do almoço, ou só de tarde. Às vezes, eu ainda optava. Eu saía pra trabalhar. A pessoa ainda ficava na minha casa. E, gente, nessa época, dei a triste um coelho. Coelhinho desses branquinhos, bonitinho. Ficava dentro de casa. Era muito fofinho. Era muito fofinho. Muito engraçadinho. E a pessoa já chegou. Cismando com o coelho, né? Nossa, o coelho fica dentro de casa e começou a elogiar no coelho. Que coelho lindo. Que coelho bonito. E toda hora comentava alguma coisa sobre o coelho. Nossa, mas ele fica dentro de casa, mas ele é tão moncinho. Ele não foge. Ele não isso. Ele não aquilo. Toda hora tinha um comentário sobre o coelho. Nossa, o cachorro não come. Nossa. A gente vai onde eu moro. A gente come com ele. Você não come com esse coelho. A gente come com ele. Ele tá gordo. Que não sei o que. Senta com um comentário sobre o coelho. Só que eu achava que é elogio, né? Sintros e inocentes, elogio. Gente, o que aconteceu? E conversa vai, conversa vem. Passou-se o final de cenário. Na segunda-feira, nós descendo junto. Descendo que a gente morava no Altinho do Morro. No Altinho, não. No Altão do Morro. E aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar, né? Já levei a minha filha. De manhã, eu já levava a Beatriz já atrás da escola. E de lá, já ficava no serviço. Já convidei essa visita aí embora. E nós descendo junto. E a visita, eu vou girando o coelho. Nessa hora, eu deixava o coelho treze na gaiota. Porque eu tava indo trabalhar. Então, eu deixava ele na gaiota. Todo o cachorro no cunei ele. Gente, vocês acreditam que aí descendo. Nós fomos a outra casa dela e eu no serviço. Deixei o coelho, como eu sempre deixei. Com água, com nido. Coelho cheio de vida. Vocês acreditam que quando eu cheguei em casa, eu achei o coelho durinho dentro da gaiota? Sim, gente. Coelho duro. O coelho não tava doente, não tava nada. Com água, com nido. Do jeito que eu sempre deixei. Bem cuidadinho. Quando eu cheguei, tava o coelho esticado na gaiota. Gente, eu não acreditei naquilo. A pessoa natou o coelho com o olho de tanto falar. Era aquele título de visita que se você tiver um tédio de tenenta no quintal, a pessoa elogiar, o tédio de tenenta seca. Olho de seca tenenteiro. Gente, eu não pensei duas vezes. Até hoje a pessoa ainda comenta que eu falei isso com ela. Porque na mesma hora eu peguei o telefone e eu liguei pra ela. Falei, minha querida, tu matou o meu coelho. Ela falou, nossa, como assim? Falei, tu matou o meu coelho com os olhos. O coelho tava ótimo, o coelho tava lindo, maravilhoso. O coelho tava aqui cheio de vida. Tu foi embora, o coelho morreu. O que que houve? Sim, gente, eu não resisti. Eu liguei e falei com ela. Isso aqui não é possível, não. É porque, gente, você não fez nada. Eu falei, realmente, você não fez nada. Você só olhou e o desjuizou morto. Gente, tem visita aqui nesse nível. A pessoa entra na tua casa num nível de inveja, que só de olhar já começa a quebrar as coisas. É por isso que hoje em dia eu seleciono as visitas. Essa visita específica hoje em dia não dá na minha casa, não. Ela sabe disso. Hoje em dia, quando ela se atreve a vir aqui, porque eu não convido, já aconteceu dela aparecer aqui e eu atendo lá no portão. Ah, não vou me mandar entrar, não. Tô cheio de coisa que fazer. Ah, tô cheio de coisa que fazer. A pessoa tem que ter sido na cola. Não me avisou que ia vir aqui. Apareceu do nada. Bateu no portão, eu achei que era alguma coisa importante. Eu achei que era algum comendo e adriu o portão pra ver se era algum comendo importante. Se eu sou desse quem é, né? Adria o portão. Ah, mas por quê? Porque eu não convidei. A pessoa não avisou, não perguntou se podia vir. Como que atrece na cara dos outros, assim? E aí, gente, nessa época eu era muito bodinha. Eu achava que a pessoa ia ficar chateada comigo, que a pessoa ia falar mal de mim. E, gente, no final, as pessoas falavam mal de mim do mesmo jeito. Entendeu? Nem do que eu era aquela pessoa que recepcionava, fazia trato diferente. A pessoa nem me chegando, a pessoa lá de última hora, sem ser convidada, eu fazia o quê? Eu pegava meu cartãozinho, porque na maioria das vezes eu não tinha dinheiro, né? E ia do mercado, fazia fatura desnecessária, coisas fora do meu orçamento, contrava coisinhas gostosas, tetis, um monte de coisa pra agradar a pessoa. E a pessoa não tinha a consideração de pegar o trato que com o meu botão na pia. Porque nessa época, a minha casa era pequenininha, a minha mesa de cunida ficava na sala, a gente com almoçava, fazendo a sua refeição na sala, porque eram os tais que tinham que botar a mesa. A pessoa onde botava o trato, ele ficava, não tinha o trabalho de pegar o prato e botar na pia. Nem dela, nem dos filhos. Não tinha o trabalho de tirar a sandália pra não levar a terra pra dentro de casa. Não tinha esse trabalho. Não tinha essa consideração. Mas eu tinha a consideração de encontrar coisinha diferente, de fazer as coisinhas do nitinho. E no final, ainda ficar sabendo que a pessoa saiu falando mal de mim, falando mal da minha casa, das minhas coisas, de como fazia as coisas, de como que era a minha casa, de como era o relacionamento com o meu narido. Então, gente, não tenha essa preocupação de que, ai, eu vou agradar os outros pra não ser ninguém falar mal de mim. Hoje em dia, eu tô nem aí, gente. Se alguém quiser falar mal de mim, eu ainda assento pra contar os detalhes ainda. Isso aí, hoje em dia, eu não me importo, não. Antes, eu não importava. Hoje em dia, a fulana tá falando mal de você. Com o drama da fulana. Se ela quiser alguns detalhes, é só não mandar o áudio que eu mando pra ela os detalhes da minha vida, pra ela contar mais com detalhes, mais detalhadamente. Mas, hoje em dia, eu entendo que a opinião dos outros não paga minhas faturas, não muda a minha vida. E acredite, é libertador quando você começa a entender isso. Que a opinião alheia não muda a tua vida. A partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a viver e ser quem a gente é de verdade. Isso é libertador. Mas, gente, voltando aqui ao assunto, a partir desse momento, eu já comecei a analisar o título de visita que eu tava recebendo e isso eu tava na minha casa dos 26, 27 anos. Da litro a cá e eu quebrei muita cabeça ainda. Foi difícil eu entender que eu tinha que selecionar as visitas dentro da minha casa. E eu tinha que começar a entender que visita de nada, de meia hora, não é visita. É um turismo que a pessoa tá fazendo na sua casa, gente. Que não tinha porquê. A pessoa nem morava tão longe na minha casa. A pessoa mora uma hora da minha casa. Não tinha porquê drotar na minha casa e ficar três dias. hoje em dia eu não aceito mais isso. Ah, mas eu tô indo pra sua cidade e não tem como pagar o hotel. Beleza, então não vem. Se você tá vindo pra minha cidade, tá se ar. Se você não tem como pagar o hotel, beleza, fica na tua casa. Né? Faça como eu, fico na tua casa. Se não tiver dinheiro pra pagar um hotel na pousada, torna na tua casa que você tá na redarata. Ah, mas eu queria te ver, ver seus filhos, ver sua mãe. Beleza, faz uma chamada de vídeo pra você tá darato pra todo mundo, não pesa nas costas de ninguém. Gente, sem contar que tem visita que deixa uma carga tão pesada na casa, essa visita especificamente, que eu tô falando que eu natou meu coelho com olhada, ela tinha uma energia tão ruim, gente. Tentou que aquela pessoa ir embora era a driga na certa com o meu esposo, era o estresse na certa, até você deixava, nem pelas coisas que a pessoa fazia, a pessoa deixava energia ruim, um apesado, sabe? Pessoa com energia estragada. Gente, hoje em dia eu não gosto de passar dentro de casa, não, não, eu não gosto mesmo. Hoje em dia, ó, você que tá vendo esse vídeo, que você frequenta a minha casa, que eu deixo você entrar na minha sala, sai daqui, pode se sentir, porque você foi selecionada por mim e por Deus, porque se Deus não se orar e Deus não confiar não, você nem da minha porta passa. Que dirá sentar no meu sofá, sentar na minha mesa, não é assim não, gente, hoje em dia não é assim não, tem que ter a direção de Deus. A visita vai me ligar, vai perguntar se eu quero, eu vou orar, vou genjoar, vou perguntar a Deus, Deus é pra receber? Se eu não receber nenhum sinal, a visita não passa nem do telefone. Porque, gente, no fato da pessoa, ah, é neutarente, eu confio, vai achando, vai confiando, vai achando que não tem inveja do seu relacionamento, que não tem inveja, ah, mas eu sou toda, mas tem inveja de quê? Minha filha, a gente só tem inveja do teu sorriso, vai ver só o seu jeito de ser feliz, a gente só tem inveja. Isso que atraía inveja no meio da minha tarentela, no meio das minhas visitas folgadas, eu nunca tive muita coisa na vida não, gente. Mas eu sempre batalhei, meu esposo sempre datalou, o pouco que a gente tinha era de baixa de batalhação, de correr atrás, porque correndo atrás, trabalhando que se consegue as coisas. aí a pessoa às vezes era encostada, o marido encostado, que é a pessoa que só faz tacuneta porque não tem outro jeito, entendeu? Só não corre atrás fazer um extra de fazer suas coisinhas, de construir sua casinha, de encontrar suas coisinhas. Aí inveja, começa te invejar e falar mal de você. Essa pessoa específica que não atua meu coelho com olho, depois eu fiquei sabendo que ela falava que eu era mentida rica, só porque eu contava nas coisinhas, gente. Sempre gostei de encontrar no microondazinho, no forninho elétrico, sempre gostei de ter nas coisinhas certinho. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, oxe, e ela aqui é que eu sou mentida toda, é ruim. É só porque eu corro atrás? Não é isso, gente. Só o fato de a gente acordar cedo, correr atrás, já é um título de se eu tenho ver das tuas coisas. Só o fato de você ser a pessoa ativa, acordar cedo, vai fazer tuas coisas, vai molhar tuas trantas, vai cuidar das suas galinhas, vai viver. A pessoa está em vez de você viver. Por isso, gente, eu te deixo essa palavra aqui hoje. Selecione as suas visitas e você vai ver a tua vida mudar, porque eu vi minha vida mudar a partir do momento que eu comecei a selecionar quem entra e quem sai, não só na minha casa, como também na minha vida. Na minha vida também eu decido quem entra, quem está só de tuas sais, quem vai ficar, quem não vai. E é isso, gente. Nem todo mundo que está frequentando a tua casa, que está frequentando o teu estáço, é porque te anda, é porque te adneira. às vezes está lá somente para desdirotar a tua vida e sair comentando por aí. Nem todo mundo que fala assim, ai, desadafa comigo, conta a tua história, é porque está realmente a fim de te ouvir e te ajudar. Às vezes só quer te lascar mesmo, quer só fazer fofoca com a tua vida e sair distribuindo a tua vida no meio da tarentela. gente, vou ficando por aqui, beijo, beijo, não se esqueça de deixar teu comentário, de deixar o teu like, beijo, beijo e até o próximo vídeo e ficam todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.